Mais uma vez estou de pé O caminho é longo a prosseguir Quando o meu olhar se desvia do alvo Me dizes, não é hora de parar Quando caio, me levantas Tua mão me sustenta para seguir Quando não tenho forças pra continuar Me dizes, a vitória está logo ali Campeão, sou em nome de Jesus O meu troféu conquistado foi na cruz Campeão, sou em Cristo Jesus Os meus sonhos se realizarão Pois os coloquei em Tuas mãos Oh, adeus Mais uma vez estou de pé O caminho é longo a prosseguir Quando o meu olhar se desvia do alvo Me dizes, não é hora de parar É, quando o caio, me levanta Quando o caio, me levanta Tudo me sustenta para seguir É para seguir É, quando eu não tenho forças pra continuar Me dizes, a vitória está logo ali Campeão, sou em nome de Jesus O meu troféu conquistado foi na cruz Campeão, sou em Cristo Jesus Os meus sonhos se realizarão Pois nos coloquei em Tuas mãos Campeão, sou em nome de Jesus O meu troféu conquistado foi na cruz Campeão, sou em Cristo Jesus Os meus sonhos se realizarão Pois nos coloquei em Tuas mãos Oh, Deus Oh, Deus Campeão Amém 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 Amém